Saudações, conspiradores, aquarianos, vocês que acompanham o canal Realidade Fantástica há tantos anos. Hoje é dia de mais um debate, se é que podemos chamar assim, trazendo um dos temas capitais das ciências ocultas, das ciências arcanas, dos temas que elevam a nossa consciência. Hoje vamos falar daquele que foi considerado por muitos o maior mago do século XIX e que influenciou toda uma geração de ocultistas. Estamos falando de Afonso Luiz Constant, mais conhecido como Elifaz Levy. Aqui comigo, participando, tem o sócio fundador do canal Realidade Fantástica, o nosso querido professor Marquinhos, historiador, mestre em educação, e que está com uma novidade aí, preparando uma coisa bem interessante sobre Elifaz Levy, que nós teremos a oportunidade de ainda apresentar a vocês. Antes de passar a palavra para o Marquinhos, lembro que seria interessante que você possa se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o like e divulga o canal Realidade Fantástica para seus amigos e conhecidos, que isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Marquinhos, meu querido, saudações! Saudações, Jamil, saudações a todos que nos acompanham aqui no canal Realidade Fantástica. Como você bem disse, até no final a gente vai falar de algumas novidades que a gente está planejando com relação aos estudos da obra do Elifaz Levy, mas a gente vai falar um pouco desse personagem. Eu sei que nós já temos aqui no canal, se você procurar na lista, nós fizemos um vídeo há uns tempos atrás, um apanhado, em formato daquela espécie de documentários que a gente faz, acerca da vida do Elifaz Levy. A gente gostaria de falar um pouco mais, de uma forma um pouco mais solta, digamos aqui, desse personagem e de como a gente percebe a importância. Por que o Elifaz Levy é uma referência? Por que ele é um ponto de referência dentro da história do ocultismo? O que ele fez de diferente de tantos outros próceres, tantas doutrinas ocultas, que são comuns, né, Jamil? Se você pegar, nós vamos ter um período aí na história da Europa, da história da Europa continental, ali no século XVIII, onde vai haver um caldo cultural muito prestes a explodir, digamos assim. Nós temos um cenário, um cenário que, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista econômico, acucuminando num evento gigantesco, que foi a Revolução Francesa, e no bojo de todas essas crenças, né, iluminismo, racionalismo, questionamento da autoridade da igreja, proposições de novos sistemas de pensamentos, que vai surgir também, né, vai fermentar as ideias ocultistas, Jamil. Já antes, né, o Elifaz Levy, nós estamos falando, o Elifaz Levy, pra gente se situar, ele nasce como Afonso Luiz Constant, ele se torna Elifaz Levy a partir de um determinado momento, né, mas o Elifaz Levy, ele nasce em 1810, né, já num período posterior da Revolução Francesa, mas nesse rescaldo, Jamil, desse rescaldo cultural da Revolução Francesa. É, isso é muito interessante, né, que esse período do terror, né, da Revolução Francesa, meio que sucedeu ou talvez coexistiu com alguns movimentos muito interessantes. No âmbito esotérico, nós vamos ser personagens misteriosos, como o Conde de Saint-Germain, o Conde Alessandro de Caliostro, Louis-Claude de Saint-Martin, Martinet de Pasquali, que deu origem a toda uma corrente do martinesismo, que veio descambar no martinismo. E você tem, digamos que, um ponto axial aí no século XIX, primeira metade do século XIX, nessa personagem, Marquinhos, que é o Alfonso Luiz Constant, que veio a se cognominar Elifaz Levy. Eu gostaria, Marquinhos, você que é historiador, né, tem conhecimentos privilegiados nessa área, primeiro situando o cenário. Por que o século XIX, também no que tange ao esoterismo, para os nossos amigos em casa pescarem, né, melhor, ele é chamado de Belle Époque, né? O que que tem essa época que foi, principalmente, a França, né? Por que que a Belle Époque francesa, né, é tão marcante no esoterismo? É, aqui a gente tem que primeiro situar assim, Gêmeo, antes de olhar o próprio século XIX, olhar o fim do século XVIII, ali onde existe uma... Esse movimento que a gente chama de iluminismo, ele vai propor várias coisas, né? Vai existir uma visão teísta até, né? Uma visão teísta e vai até existir uma visão extremamente agressiva a tudo que é metafísico, né? E a Revolução Francesa vai mostrar isso, né? Se de um lado, alguns agentes da Revolução vão propor uma reforma social, muitas vezes até calcada na percepção da existência de um ser superior, né? Como o próprio Hobbes-Pierre propôs, né? Hobbes-Pierre, em determinado momento, ele propõe o culto do ser superior e o entendimento da imortalidade da alma, justamente para tentar suprir os abusos, né? Que houve casos de matança de padres, de freiras, da tentativa de descristianizar a França com um ateísmo muito militante. E todo esse burburinho, quando eu estava lendo uma vez a respeito, Jamil, me pareceu o seguinte, né? Tem um autor que ele diz assim, que a mente humana abomina a falta de misticismo, assim como a natureza abomina o vácuo. Se a gente pensar o seguinte, que esse ataque tão forte às instituições, ao tipo de experiência religiosa que existia na França, ela abre para novas experiências. E essas novas experiências, elas vão ser, pelo menos, para uma determinada parcela da população, uma certa elite, eu até diria, ela vai ser suprida com o surgimento de movimentos diferentes, né? Então, veja, isso, por exemplo, o Eliphas Levi, ele vai falecer em 1875, justamente no começo de um período que a gente chama de Belle Époque na França. A Belle Époque é um período que vai do fim da Guerra Franco-Prussiana, na década de 70, de 1800, né? Até o começo da Primeira Guerra Mundial. É um momento de esplendoroso desenvolvimento técnico-científico. Veja que nesse período, de fim de 1870 até o começo da Primeira Guerra, os automóveis vão começar a tomar as ruas da Europa, o telégrafo vai começar a transmitir as mensagens, depois vai vir a telegrafia sem fio, uma série de inovações, de iluminação elétrica, ou seja, a eletricidade, né? A eletricidade se impõe. Então, é algo maravilhoso. Eu digo o seguinte, Jamil, que nesse mundo que nós estamos, se nós pegássemos uma pessoa do fim do século XVIII e colocássemos no fim do século XIX, ela ia ter um estranhamento maior do que se nós pegássemos uma pessoa do fim do século XIX e colocássemos no fim do XX. Porque, veja, algumas coisas, o simples tomar banho aquecido, o simples poder trabalhar à noite com iluminação artificial, era algo impensável, né? E tudo isso vai no período da Belle Époque. O Levi, ele vai estar um pouco antes, ele vai surgir nesse contexto e aí nós temos a trajetória pessoal do Afonso Lipponstan, muito interessante. Aqui nós estamos falando de um personagem que a despeito do que muita gente possa imaginar ao contemplar seus livros, né? E até a famosa figura do Baphomet, muita gente acredita que ele tratava-se de um mago satanista. É bem ao contrário. Afonso Lipponstan nunca deixou de ser um clérigo. Ele manifestou uma inteligência privilegiada, um sapateiro de uma classe humida, mas ele já, desde cedo, manifestou uma inteligência privilegiada. e o que se fazia com as crianças, geralmente, que manifestavam habilidade assim. Um dos poucos caminhos aí era o clero. Mas o Levi até não foi tão complicado assim, porque ele tinha realmente um pendor devocional muito grande. Porém, a forma como tudo isso acontecia acabou oprimindo dentro da autoridade da igreja, etc. Ele acaba se ordenando, ele acaba se ordenando o diácono, e quando ele estava em vias de ser ordenado sacerdote, ele não pega as ordens, porque surge o amor aí na vida dele, né? E ele até, por uma questão de escrúpulos, ele resolve declinar. E ele nunca... Muita gente até chama de AB, né? Constante. AB. AB, se a gente for traduzir essa palavra para o português, é ábade. Só que eu acho que não tem uma correspondência exata do título, porque AB, em francês, é como se determina as pessoas do baixo clero, né? Diáconos. Aqui é um ponto importante, que eu gostaria que você... Vamos abrir uma janela aqui, um recorte, que é importante. O Elifaz Levi sempre foi visto como um clérigo e que defendeu a igreja católica até o último dia de vida, né? Ele fala, eu quero, como um filho, quer a sua velha mãe decrépita, doente, mas ele não a abandona, por causa da sua velhice. Ele foi ordenado padre? Ele era realmente um abade? Qual que é essa tintura clerical dele? Como é que se faz? Ele era diácono. Ele foi ordenado para o diaconato. Ele era diácono e, geralmente, ele era visto vestido como tal. Ele não chegou a ser ordenado sacerdote, mas ele recebeu essas ordens menores, né? Como diácono. E é interessante que, como você mesmo falou, Jamil, durante toda a vida dele, apesar de muitas diferenças, ele sempre se afirmou como católico. Muita gente, se você pegar escritores posteriores, como Oswald Wirth, né? Um escritor... Ele viu uma contradição imensa, né? No Levi, para algumas coisas. Um cabalista, que a gente pode chamar de cabalista, porque o Eliphas Levi, ele, com 18 anos, ele já lia a Bíblia no original, ele já lia hebraico. Então, ele tinha um... E aí vai, Jamil, um adendo, até antes de a gente falar de algumas outras coisas da vida do Levi, é que ele foi um pensador original. Assim, veja, ele não foi só um compilador. Claro que, muito das doutrinas que o Levi expõe no seu livro, inclusive no Dogma e Ritual de Alta Magia, eles são baseados em ideias que já existiam. Ele as cita, né? As referencia no ocotismo ocidental. Muitos do Tritênios, né? O Johannes Hildenberg, que foi um beneditino, que acabou influenciando o Paracelso, acabou influenciando o Cornelius Agrippa. Então, tanto o Tritênios, como o Paracelso, o Cornelius Agrippa e outros, eles vão dar o fundamento ali do pensamento do Levi, Jamil. E que esse fundamento, né? Essa noção de que o homem é um microcosmo, que há esse reflexo, há uma herança do pensamento hermetista, e que todas as coisas... E aí a teoria da magia. A teoria da magia. É isso que eu ia comentar com você, né? Porque o Abad de Tritênios, ele foi mestre do Cornelius Agrippa, e Cornelius Agrippa é um ponto, vamos chamar assim, pivotal na magia cerimonial. Magia cerimonial. Tanto que a Golden Dawn, no século XIX, vai tentar recuperar a magia de Cornelius Agrippa, mas essa é uma outra história. Pode continuar, Martins. Mas então, o Levi, ele vai pegar essa V, e outra coisa, né? De que existe uma correspondência, uma quantidade muito grande de vínculos invisíveis entre todas as coisas, vínculos simpáticos. Daí a gente se falar no nosso coloquial tal da simpatia, ou seja, a conexão entre elementos. E que isso é um conceito. O outro conceito é que existem diversas entidades que habitam diversos planos de existência, e que essas entidades podem ser evocadas, e às vezes até manipuladas pelo Mago. Ele reconhece o Levi, embora interessante, né? Se a gente pegar, e a gente vai falar muito desse livro aqui, do Dogma e Ritual da Magia, mas aqui, quem quiser aprender magia cerimonial, esse aqui não é tanto o caminho, porque o Eliphas Levi, por interessante que pareça, ele desencoraja, sempre desencorajou os seus discípulos de fazer magia cerimonial, dados os perigos que essa prática pode apresentar para o operador. Ele, por exemplo, tem uma... o que marcou muito ele, teria sido uma tentativa que ele fez na Inglaterra de evocar o fantasma da Polônia e de Tiana, né? E parece que deu... Ele e o Burry Litton, né? E o Burry Litton, né? Exatamente. E parece que deu ruim ali, digamos assim, na experiência, e ele não realmente, então, que ele frequentava, né? Estava com o Burry Litton. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ver o seguinte, que as inovações do Levi passam por algumas questões. A primeira coisa é a teoria da luz astral, né? Que é como o Eliphas Levi, ele tenta explicar as aparições e os prodígios, né? Que é um meio plástico. Veja, isso vai ser desenvolvido, talvez até com a ideia de... de ectoplasma, depois, né? Num período, um meio plástico pelo qual os pensamentos são impressos, né? E que pode ser que derivou. Aí ele tem derivado isso... Já se fala um pouco disso o próprio Samartan, ele vai falar da questão ali, mas não desse jeito. O Mesmer também, mas as aparições durante as operações mágicas, o Eliphas Levi tendia a dizer que poderiam ser impressões do pensamento sobre essa luz astral, Jamil. Com certeza. Inclusive, ele tem um livro, né, Marquinhos, sobre os espíritos, né? É algo assim, o título, que ele vai explicar, digamos que, os fenômenos que viriam a ser conhecidos como espiritistas como sendo oriundos dessa plasticidade da luz astral. Então, ele vai diferenciar o que é uma aparição real de uma aparição oriunda da luz astral para que o mágo não se deixe enganar. E daí vai por... Mas eu queria só também puxar por curiosidade, Marquinhos. A gente já entrou, você já entrou no esoterismo do Levi, mas ele também foi um panfletário político, né? Ele tem uma história muito engraçada nessa parte. É, o que a gente sabe é que o Eliphas Levi, ele era um socialista convicto. Ele foi preso três vezes na vida dele e as três vezes não teve nada a ver com magia, com magia cerimonial, com... Não, ele foi preso por ser socialista. Ele não era um socialista marxista, ele estava muito ligado a uma tradição, mas ele era panfletário. Realmente, ele escreveu várias obras, algumas ele teve até para talvez até se livrar da cadeia, pedir escusas lá, né? Para as autoridades. Mas ele... Muita gente até diz o seguinte, que o socialista Afonso Luí Constant morreu para dar nascimento ao ocultista Eliphas Levi. Só que, inclusive, o próprio Papi e outros que analisam a obra do Levi dizem que muito do seu esoterismo tem uma ligação direta com essa ideia. Porque, vejam, o que era uma coisa comum para o Levi e para muitos que o seguiram e estavam antes? Existiu uma ideia que pode até chamar de joaquinismo, né? Que a primeira idade, que é a idade da lei, né? Pela revelação feita através de Moisés era a idade da lei. A segunda idade, que é a idade do filho, a idade da fé, né? A idade da graça que seria dada por Jesus. Mas, na visão dessas pessoas faltaria uma terceira idade, que seria a idade do Espírito, né? Esse... Essa ideia se mistura no pensamento do Levi com as concepções dele de uma sociedade mais justa, né? Do milênio, né? Anunciado, né? Então... É fantástico. Desculpe, Marcos, você te cortei. Pode ir. Então, esse pensamento era muito forte no Levi e muita gente atribui muita coisa dentro da própria obra ocultista ainda a esse pensamento social que tinha o Elifaz Levi. Aqui a gente não está tratando de uma pessoa que se isolou, que se encastelou. Não, não é uma pessoa que panfletou na rua, que deu discurso lá no banco da praça com questões sociais. A França, gente, na época, ela está passando por... O século XIX é de grandes turbulências políticas, né? Em 1848, um ano incrivelmente turbulento e o Levi está inserido nesse contexto histórico também, Jami. Agora, Marquinhos, persistem duas dúvidas. Uma dúvida aí. Quem iniciou Elifaz Levi nas artes mágicas, nas artes ocultas? Quem o iniciou em Kabbalah? Isso é um capítulo que não está esclarecido ainda. Se diz que ele teve uma temporada em uma determinada abadia onde ele encontrou as obras do Tritham, do Abade Tritham, e ali ele teve o primeiro impacto. Mas você tem algum conhecimento, né? Quem iniciou Elifaz Levi na magia, no rosacrucianismo, ele fala de maçonaria, enfim, todos esses temas? O Levi tem a seguinte situação. Ele, no período que ele frequentou o seminário, ele ficou aterrorizado com o tratamento que era dado a ele, que era dado aos outros alunos, né? Mas ele se inspirou muito em alguns professores. Ele se inspirou muito em alguns professores que não necessariamente estavam ligados a isso. Mas a sede de, a possibilidade do Levi interpretar esses textos, veja só por exemplo o seguinte, só para a gente citar uma questão. Hoje, para quem conhece Tarot, por exemplo, parece que é uma coisa extremamente natural associar cada carta do Tarot, das 22 cartas dos arcanos maiores do Tarot, a uma letra do alfabeto hebraico e desenvolver isso e também associar as sefirot, etc. Mas quem faz essa associação é o Elipaz Levi, né? Mesmo aquele Eteila, né? Eteila, né? Foi um famoso cartomante e professor que habitava ali em Paris, né? Sobre a honestidade desse, já não podemos botar tanto a mão no fogo, mas ele ele não tinha feito essa associação e o Levi, ele vai desenvolver isso. A outra coisa é a própria visão cabalística, por isso que eu digo a questão do Levi de como inovador, ele não vai simplesmente repetir os cânones, ele vai tentar reinterpretar isso de uma forma, então, assim, eu não consegui descobrir se o Levi foi iniciado, ele se apresentava como iniciado, mas a gente sabe que a experiência da iniciação é algo muito complexo, que ele teria sido mas ele teve a capacidade de interpretar todas essas coisas, né? E uma coisa interessante é a gente olhar a vida dele. Comparado com alguns personagens místicos aí, pseudo-místicos, por exemplo, o Alistair Crowley se dizia a reencarnação do Eliphas Levi, né? Eu acho que não tem nada a ver, porque a gente sabe que o Crowley envolve a vida de devassidão, né? Pra dizer o mínimo, né? Pra dizer o mínimo. E o Levi, fora uma pisada na bola ou outra, ele até que era um sujeito, teve uma época lá que ele andou abusando, ganhava um dinheiro, fazia umas festas, tomava uma champanhe que ele gostava, e fora o fato dele ter sido um pouco, um pouco não, né? Meio complicado com uma amante dele, Eugenie, e não ter conhecido um filho, não mais, não mais, uma das grandes questões que atraía os discípulos era justamente porque ele era um cara que tinha coragem, que tinha bom humor, que era afável, e que, de alguma maneira, ele não era extravagante. Extravagante no sentido de ser um daqueles personagens berrantes, né? Estriônicos que existiam na época. E isso acabou, talvez, favorecendo que ele tivesse alguns discípulos importantes, Jamil. Agora, vamos falar daquela que é considerada, talvez, a sua maior obra, Marquinhos. E ele tem livros, assim, antológicos, né? O História da Magia, por exemplo, foi utilizado por Helena Blavatsky para escrever a Doutrina Secreta, citando a história, que é um outro livro fantástico, mas, sem dúvida, é o Dogma e Ritual da Alta Magia, que é um livro que ainda hoje é citado, nunca saiu do prelo, ou melhor, nunca saiu das vendas, sempre está sendo reeditado, e é um livro icônico. Então, o que nós podemos falar do Dogma e Ritual da Alta Magia? Por que ele fascina tanto os leitores, Marquinhos? Eu acho que a fascinação é o seguinte, toda vez que você se aproxima desse livro, eu lembro de um amigo, depois eu vou falar quem, você vai saber quem é, essa pessoa comprou o livro do Dogma e Ritual da Alta Magia ali, aí andou, andou vendo lá, achou a figura do Baphomet, tudo, ficou com medo e deu o livro, né? Ai, ficou com medo. Mas o que a pessoa não parou para ler, porque quando você começa a ler o Levi, ele tem um estilo que, ao mesmo tempo, ele é denso, mas você consegue seguir uma certa linha de raciocínio, não é que o livro não seja, muita gente já me falou muita coisa, que tem que ler o livro de trás para frente para entender, que é, a verdade é o seguinte, o Levi, ele acaba colocando, que esse livro, na verdade, hoje ele é publicado num único tomo, né? Originalmente ele é feito em duas partes, né? Ele foi publicado aqui entre mil, entre 1854 e 1856, quando o Levi tinha quarenta e tantos anos, e ele é publicado em duas partes, uma parte ritual e outra magia. E ali ele vai tentar detalhar a teoria da magia dele, isso é interessante, ele não é um grimório, o dogma e ritual de uma magia não é um grimório que vai se ensinar a fazer operações mágicas, mas ele vai dissertar sobre o que o Levi entende por magia e vai agregar muito desses elementos. E ele é tão influente, Jamil, que, se você pegar, por exemplo, Stanislas de Gaitá, ele, que foi um personagem de extrema importância, fundou a ordem cabalística da Rosa Cruz junto com o Papi, junto com o José Quinto Peladã, né? E ele, o que impressionou ele no primeiro momento foi justamente o dogma e ritual de alta magia dele para o Levi. E continua fazendo hoje muitas pessoas que dizem, não, mas isso tudo é balela, superstição. Pelo menos uma curiosidade acadêmica e literária ao ler esse livro a pessoa vai ter. Porque ele tem a capacidade de afunilar ali vários conceitos para você entender o que o Levi quer dizer com magia, Jamil. Inclusive, ele já começa o livro fazendo uma solena é divertência, né? Se você veio aqui para já fazer operações práticas sem até o dogma, né? Você queria ir para o ritual e não passar pelo dogma já é problemático, né? Já é problemático, exatamente. É uma situação a seguinte, olha, que a obra do Levi, principalmente o dogma e o ritual, mas nós vamos ter, ele vai publicar o último, que eu acho que a chave dos grandes mistérios, né? Vai ser a última publicação poucos anos antes da morte dele, mas vai ter, a partir da publicação, principalmente do dogma e ritual da otamagia, o tema do ocultismo vai começar a surgir na literatura de uma forma muito ampla, tanto na literatura de ficção, né? Ou seja, muitos, inclusive com Vitor Hugo depois e muita gente, né? Como em outros tipos de trabalho, quer dizer, inaugura o ocultismo como hoje a gente o conhece, não, porque aí, aí vai ter uma outra situação, a partir dali vai se gerar também uma contracorrente, né? Os ditos satanistas, né? Pessoas que teriam, e vai gerar toda uma, uma, uma corrente de pretensos satanistas, né? E, muita gente acha que o Levi estava entre eles e nada mais errado do que isso, né? Com certeza, é interessante também colocar o Elifaz Levi como, digamos, que o semeador do movimento Rosa Cruz Martinista do final do século XIX, que teve em Stanislas de Gaitá, Papi, Oswald Werf, Chamuel Victor Emile Michelet e tantos, Jolivê Castelot, tanta gente, né? Que formou aquele caldo, a revivescência da Rosa Cruz e da Kabbalah no final do século XIX na França, eles tinham no Elifaz Levi um mestre, né? Tanto que eles se colocaram como se fomos apenas comentadores do mestre Elifaz Levi. É verdade, eu recentemente tive a oportunidade de ler essa obra aqui, infelizmente não tem publicação em português, que é Elifaz Levi e o o revivendo, o revivamento do ocultismo francês, ele vai colocar nisso, veja que a França nesse aspecto, claro, nós vamos ter, obviamente, se a gente for pegar na história do cultivo-esoterismo, por toda a parte da Europa, principalmente, importância ocultista, desde o lá, como Jacob Hume, como o próprio Tritemius, como o próprio Paracelsus, etc., mas o Elifaz Levi vai dar um novo impulso, e é nessa linha que a gente pode identificar esse reviver do ocultismo francês e europeu no século XIX. Maravilha, Marquinhos, antes de a gente ir para o encerramento, claro que isso é apenas um bosquejo, pessoal, mas já tem muita informação para você ponderar, reveja o vídeo, anote aquilo que lhe pareceu interessante, porque abre muitas portas. Nós temos aí uma novidade do Realidade Fantástica, a exemplo do que nós fizemos com a obra de Blavatsky, o curso Blavatsky para Leigos, que está fazendo sucesso no Brasil, vai haver um curso sobre o livro Dogma e Ritual de Alta Magia, né, Marquinhos, para facilitar o entendimento da obra. Exatamente, nós estamos preparando uma série de aulas aí, possivelmente a gente vai dividir em sete aulas, é o nosso plano, fazer uma aula sobre o Elifaz Levi, o contexto histórico do autor, e depois mais seis aulas, três abordando Dogma e três abordando Ritual, na verdade, explorando essa obra do Levi, que é importante, veja, algumas obras, isso funciona como qualquer outro campo do saber, você critique ou não critique, você tem que conhecer, você não, é uma obra que qualquer estudante de, eu não digo nem de ocultismo, qualquer pessoa que tente compreender os movimentos religiosos recentes, a partir de sete a nove, tem que conhecer a obra do Levi, nós estamos preparando, nas próximas semanas devemos ter uma novidade aí, então fiquem ligados que a gente vai logo ter esse curso aí, principalmente focado no Dogma Ritual de Automagia, Jami. Maravilha, sempre lembrando que nos nossos cursos sempre há um oferecimento de uma bibliografia para você consultar, para você aprofundar, você conheça a nossa Academia Realidade Fantástica, que é a nossa plataforma onde estão todos os nossos cursos, está saindo aí o endereço, mas também na descrição desse vídeo, e fique visitando a academia que mais, no próximo futuro vai aparecer o curso Introdução ao Dogma e Ritual de Automagia, ali nós temos outros cursos que você pode vir a se interessar, e tudo isso é muito importante para nós cumprirmos bem a missão do canal, que é justamente difundir de forma séria e qualificada o esoterismo, o cultismo e as paraciências. Marquinhos, obrigado por mais essa, nosso querido Marquinhos, que também é uma biblioteca ambulante, está sempre pesquisando, sempre trazendo assuntos interessantíssimos para serem explorados, ele vai ser a figura principal desse curso, eu vou entrar mais como se diz no humor, Marquinhos, eu vou ser meio um escada do Marquinhos, vou ser um coadjuvante, mas o curso será realmente bastante interessante para você que quer conhecer mais de Dogma e Ritual de Alta Magia DL Fazlevi. E é isso aí, pessoal, lembrando, fazendo o meu jabá, que se você quer fazer seu mapa astrológico, pode entrar em contato comigo, meus dados estão aqui, eu atendo manhã, tarde, noite, final de semana, você pode entrar em contato comigo, que a gente pode agendar uma análise do teu mapa astrológico, que é sempre uma forma interessante de autoconhecimento. E é isso aí, Jamil, nos vemos aí nos próximos vídeos do canal e espero que encontrando vocês também no nosso curso sobre Dogma e Ritual de Alta Magia do Elifas de Vida. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Então, nosso próximo encontro.